Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Semana do Score aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda nós iremos bater um papinho orientando vocês, explicando vocês para o mundo do crédito para que você tenha aí a facilidade de conseguir aí os melhores perante ao mercado e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Como vocês sabem nós estamos aí em uma semana batendo muito forte referente a milhas, pontos, crédito e score e durante esta semana nós iremos ter aí dois vídeos exclusivos para vocês referente ao score de crédito e nós iremos começar para vocês explicando sobre a modalidade score de crédito do mercado e no segundo vídeo nós iremos entrar sobre o assunto score interno das instituições financeiras Então, para que você entenda muito bem o que é o score de mercado e o que é score interno das instituições financeiras Por isso, preciso que você entenda muito bem passo a passo daquilo que eu estou falando para que você consiga aí atingir os seus objetivos, tá certo? Nós temos hoje no mercado alguns birôs de crédito como, por exemplo, algumas instituições que fazem análise de crédito do nosso CPF Portanto, nós temos aí, por exemplo, a Serasa, o SCPC Boa Vista, o SPC Brasil e CODE CODE é a nova instituição que também faz análise de crédito do mercado aí junto às instituições financeiras Então, nós temos o CODE, que é a união dos cinco maiores bancos o Bradesco, Santander, Itaú, Caixa e Banco Brasil, que são os acionistas do CODE Serasa, o Boa Vista e o SPC Brasil Portanto, nós temos quatro tipos de análise de crédito diferentes para cada empresa Então, cada uma delas tem uma fórmula de fazer o cálculo do seu score de zero a mil, tá certo? Então, quanto mais forte, mais próximo do mil os seus pontos forem, melhor é o seu comportamento Então, na prática, mais ou menos, funciona assim De zero a trezentos, você é classificado como um cliente ruim Ruim é o quê? É cliente que, geralmente, tende a deixar as contas em atraso Ou seja, esse perfil de clientes que tem esse perfil de score Geralmente, ele não paga em dia as suas contas Ele costuma, em seis meses, pagar em atraso as suas compras que foram feitas em parcelas, no caso, a prazo Ou até mesmo, feito uma compra pelo cartão de crédito e não conseguiu honrar o pagamento na data do vencimento Quando você pula de 301, por exemplo, a 500 É uma estimativa que eu estou jogando perante ao que é o mercado Não estou dizendo que o Serasa é assim, o Boa Vista é assim, o Code é assim Só uma métrica para que você entenda De 301 a 500, o perfil de score começa a melhorar Então, ele passa a ser um cliente considerado regular Ou seja, no perfil desses clientes que estão ali Cada 100 clientes que estão naquele perfil Por exemplo, 9 pagam em atraso Um exemplo ao que vocês entendam o risco que é um cliente com score ruim E aí, quando você passa de 501, por exemplo, a 700 Você passa a ser um cliente bom Ou seja, a cada 100, por exemplo, 7 pessoas paguem em atraso Quando você completa de 701 a 1.000 A cada 100, por exemplo, 4 pessoas paguem em atraso Então, o risco de crédito fica menor Quanto mais o score for alto Ou seja, quanto mais pontos você tiver Melhor são as suas chances de aprovar crédito E como funciona isso, Leandro? Funciona que a instituição financeira Quando eles analisam o score de mercado No caso, esse que eu estou apontando para vocês Eles podem falar assim Olha, no Serasa ele está com o score de 700 No Boa Vista ele está com o score de 800 No SPS Brasil o score dele é 600 No CODE o score dele é 800 Então, a média dele, por exemplo Pode ser que ele seja um cliente considerado bom Então, pelo mercado ele é um cliente bom Então, podemos tentar aprovar um crédito com valor mínimo E ver como ele se comporta perante o mercado Então, cada cliente tem um traço de qualidade Perante aquele birô de crédito Ou seja, quanto mais informações você passar Para as instituições financeiras Melhor para você Eu estou dizendo que Quanto mais informações sua Tiver exposta perante ao mercado Com qualidade Melhor serão as suas chances Então, manter o cadastro positivo ativo Perante a eles É muito importante Porque no cadastro positivo As instituições financeiras vão mandar para lá Tudo que você paga em dia Eles vão mandar conta de telefone Vão me mandar conta de cartão Empréstimo Tudo que você faz perante ao mercado Que já está alimentado pelo positivo Você alimentando os dados para o positivo As informações chegam As instituições financeiras com mais qualidade Dando para você a maior chance De aprovar o crédito ou não Tá certo? O positivo Da mesma forma que ele encontra As informações que são positivas Sobre você Ele também demonstra As informações negativas Então, se você é um cliente Que sempre está pagando atrasado Também será alimentado Para as informações Que você é um cliente Que paga em atraso Outra informação legal Para vocês aí Terem mais chances De ser aprovado ao crédito É quando você aí Alimenta, por exemplo O Open Finance Você libera o Open Bank Por exemplo Para as instituições financeiras Você deixa que eles Têm acesso aos seus dados E com isso Ajuda você também Numa análise de crédito Mais próxima Daquilo que você está buscando E perante ao que eles querem Como cliente Na base deles Então, quanto mais informações Vocês derem Para a instituição financeira Melhor é para vocês Manter os pagamentos em dia De todas as contas Água, luz, telefone Carnês Boletos Tudo que você faz De pagamento em dia Que são alimentados Para os birôs É muito importante Para você Quando você paga Em débito automático Por exemplo Você está pagando em dia As suas contas É alimentado para você E é alimentado Para o sistema Que você é um cliente Que paga as suas contas Em dia Então, isso vai facilitar Muito para você Na hora de pedir Um crédito Na praça As instituições Que passarem As informações Mais próximas Da realidade Fica mais fácil Para você Quando você ouve Falar assim Que as instituições Estão aprovando Crédito fácil Estão liberando Limites fáceis Eu vou explicar Para vocês Em algum momento Do ano As instituições financeiras Geralmente no mês De outubro Do ano anterior Eles já tem O cálculo De como que será Feito as suas metas Para o ano seguinte Então, por exemplo Nós estamos em 2022 Provavelmente As instituições financeiras No mês de outubro De 2021 Já foi feito O cálculo De metas Para o 2022 E nós já estamos No mês de junho Geralmente Já eram para eles Estarem com 60 70% da meta batida E vamos dizer Que mais tímido ainda Uma situação mais tímida Eles estão com 50% Da meta batida E ainda eles tem Mais 6 meses Pela frente Para conseguir tentar Atingir os outros 50% Que não é fácil Então o que acontece Quando uma instituição Financeira percebe Que o farol deles Está no amarelo Deveria estar no verde Sinalizando uma meta Próxima Eles começam A perceber Que a meta Não será atingida Então eles fazem o que? Eles diminuem A régua do score O score vai de 0 a 1.000 Por exemplo Para os birôs de crédito Dentro da instituição financeira Isso pode não ser A realidade deles E eles colocam Essa régua aqui Dentro dessa régua O semáforo Está mostrando aqui Para eles Que está amarelo Eles querem ficar Pelo menos Dentro da casa do verde O que eles fazem? Ao invés de aprovar Um cartão Por exemplo Como esse Que o score É considerado 800, 700, 1.000 Eles reduzem esse score Para, por exemplo Para 300 Ou seja Eu quero aprovar clientes Que tenham score De 300 a 1.000 Que não estejam no SPC Por exemplo Eles alimentam o sistema Para aprovar clientes Que tenham essa característica Então clientes Com perfil XYZ Que não estejam no SPC Que tenham score Acima de 300 Então esse cartão Começa a ser aprovado fácil Limite de crédito O banco Está percebendo Que a meta de empréstimo Não será atingida O que eles fazem? Eles criam uma métrica Onde eu tenho que emprestar Por exemplo 5 bilhões Ou seja Desses 5 bilhões Para a população De todos os estados Eu preciso atingir a meta E nós estamos muito além Da meta O que eu faço? Eu reduzo então As taxas de juros E também diminuo A regra do score Se o score Para aprovar um empréstimo Com juros de 2,9 Por exemplo 2,9 É cliente bom e ótimo Eu vou reduzir Esse risco Para 600 400 500 E vou dar Uma aumentada Vou aumentar um pouquinho Os juros De 2,9 Para 3,5 Por exemplo E aí eu me mantenho na regra Aí começa então A aprovar em massa E empréstimo pessoal Limites aí Para a galera Então o que acontece É isso Eles fazem uma Uma análise Quando você observar Que está aprovando em massa Limites Cartões da galera É devido A sua preocupação Chegar no final do ano Não conseguir bater as metas Então eles estão Preocupados mais Com as metas deles Em trazer novos clientes Para poder fazer então A liberação do crédito Do cartão Dos limites Tá certo? Então quando você fala assim Leandro Leandro Um amigo meu Foi aprovado Com o nome sujo No SPC Casos isolados Vou explicar para vocês Por quê Imagine que a população Mais que a metade Da população do Brasil Está endividada Eles estão Endividados Devendo Quase entrando Para o SPC O que significa isso? Significa que Se o banco Libera crédito Para as pessoas Que estão no SPC Negativado Em massa Eles estão Cavando a sua própria cova Porque se a pessoa Já está no SPC Qual é a preocupação Dela Ou dele De querer pagar a conta Sabendo que ele já Está no SPC Se o banco Ameaçar Se você não pagar Você vai para o SPC Ele vai falar para você O seguinte Eu já estou no SPC Pode colocar mais um Estou nem aí Então Quando você vê alguém Falar para vocês Que foi aprovado O cartão Com o nome do SPC Foi um caso isolado Ou Alguns casos Isolados Posso provar para vocês Que é menos de 1% Que isso acontece Muito menos Porque se fosse verdade Gente Os 70% Da população Endividadas Teriam crédito fácil E pasmem vocês Pessoas que tem investimentos Não estão conseguindo crédito Vocês imaginam Uma pessoa negativada Ao SPC Então esses casos Isolados Não é levado Em consideração No caso Da nossa métrica Você não pode Levar em consideração Que seu amigo Foi aprovado no SPC Sabendo que você sabe Que isso não pode acontecer Isso não acontece O que aconteceu Foi um caso isolado Pode ser ali Que no caso Ele teve Relacionamento bom Com o banco Pode ser que ele tenha Um histórico bom De pagador Com aquela instituição financeira Pode ser uma falha Do sistema do banco Então pode ser Várias coisas Que fizeram com que ele Tivesse o crédito aprovado Mas não pode Levar em consideração E falar Afirmar para vocês Que mesmo negativado Terá crédito Uma que não é verdade Tá certo? Então Com essa aula Que eu trouxe para vocês Hoje Eu espero que vocês Tenham conseguido aqui Assimilar as informações Dos birôs de crédito E análise de score Agora Outra pergunta Que chega para a gente É sobre o CPF Na nota fiscal paulista Ou na nota carioca CPF na nota Aumenta o score? Eu vou fazer uma Leve reflexão Com vocês aqui Imagine vocês Comprando Este copo À vista E você paga 50 reais Nesse copo Você foi lá E pagou em dinheiro E pediu Que colocasse o CPF Na nota Qual foi o risco Que você comprou À vista Esse copo Pagou 50 reais À vista Qual que é o risco Que você pode fazer Para que Essa instituição Que vendeu à vista Não recebesse de você O produto Como que você poderia Dar um calote Nessa empresa Como você poderia fazer Para não pagar Essa dívida Se você já pagou À vista Então Colocar o CPF Na nota Qual é o risco Que você causa Em ter CPF Na nota E aumentar o score Nenhum Então Eu estou provando Para vocês Que CPF Na nota Não aumenta o score Ok? Agora faz uma Para o prazo Ok? Vamos fazer uma prazo Comprei esse copo Paguei 50 reais Parcelei em duas parcelas De 25 No cartão de crédito Coloquei o CPF Na nota Aumenta o score Colocar o CPF Na nota Do produto Simplesmente Achando que O CPF Por ser a prazo Vai dar Um aumento De score É uma utopia Porque se você pagou No cartão de crédito O seu cartão de crédito Já foi consultado Lá atrás Para aprovar O cartão Para você Correto? E conforme você vai Comprar e pagando Em dia Você é monitorado Pelo cadastro positivo Pelas informações De mercado Que você é um bom Pagador ou não Pelo cartão de crédito Então quando você coloca O CPF na nota Não interfere em nada Ao cartão de crédito Como porque o cartão de crédito Não recebe informações Da sua nota fiscal Ou seja Mais uma vez CPF na nota Não altera em nada O score O que aconteceu Foi que você usou O cartão de crédito Para pagar em duas parcelas É feito análise É feito análise No cartão de crédito O cartão de crédito Aumenta e derruba o score E não nota fiscal paulista Nota carioca Entre outras mais Manter os pagamentos Em dia Honrar os pagamentos Em dia Comprar e pagar Evitar fazer muitas consultas De crédito É muito importante Para vocês Não é normal Uma pessoa Que ganha 2, 3 mil reais Ter 10 cartões de crédito Não é normal Uma pessoa Que ganha 5 mil reais Ter 30 contas Em banco Não é normal Uma pessoa Em sã consciência Que ganha Um salário De 1.500 reais Ter na carteira 10 cartões de crédito Então Se você não está conseguindo Ter empréstimo Cheque Limites Crédito bom Cartões de crédito top Financiamentos legais É devido Ao seu risco De mercado Ou seja Você está tendo Muitos cartões de crédito Ruins Devido a alguma Situação de natureza Que você vem Aprendendo No mercado Podemos dizer assim Mercado sujo Onde você não está Conseguindo assimilar As informações Do que é certo E errado E quando você Comete esses erros Que estão Demonstrando na internet Você acaba Sendo atingido Por isso Imagina você pegar Vários 10 cartões Ruins Que limites são baixos De 50 100 200 reais E você precisa Ter limite Para poder comprar O que você faz? Você acaba tendo Todos esses cartões Para poder atingir No mês Aquela necessidade De gastar No cartão de crédito Então Quando você tem Essa situação Não tem o que fazer A não ser Ir trabalhando Até melhorar O score de novo E conseguir um cartão bom Mas A dica é Evite muitos cartões De crédito Evite muitos limites Para que você tenha Um bom cartão Vários cartões bons Com limites E qual é o ideal? O ideal é que você Ter um cartão Dois No máximo Três Quatro Por cada bandeira Um Master Um Visa Um Amex E um Elo Que aí você pode Participar dos benefícios Das quatro instituições financeiras Que são as melhores Visa, Master, Elo e Amex Então caso você tenha necessidade De ter um cartão bom Esses quatro São os melhores As quatro bandeiras Visa, Master, Amex e Elo E os melhores cartões Você já sabe quais são Sempre o top É o cartão supremo Visa, Infinity Master, Black Elo, Diners E Amex Centurion Ou Amex TTC Então são as variantes Melhores aí Agora Leandro E o limite Por que é tão ruim? É ruim devido Ao seu comportamento De mercado Nós temos vários Membros do canal Que recebem salário De mil e quinhentos Dois, três mil reais E tem limite De cinquenta mil Eu tenho membros No canal Que não recebem Nem mil reais por mês E tem cartão Com cinquenta, cem mil reais Como isso aconteceu? Devido ao comportamento Dele com a instituição financeira Pode ser que lá na inscrição A renda dele seja outra Pode ser que o gerente Tenha alterado para mais Para poder facilitar A liberação do crédito Para ele E também ter feito Alguns produtos Para ajudar o gerente Mas de forma geral Nós sabemos Que ele não ganha Esse valor Então está aí Para vocês Informações Sobre o score De mercado Espero que vocês Tenham entendido Gostado do assunto E essa semana Ainda temos Um outro vídeo Falando do score Interno Das instituições financeiras Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para um abraço Então Samir da Silva Lima Um grande abraço Lucas Souza Um grande abraço Daniel Silver Um grande abraço Valdir Farias Um grande abraço Rafael Vidal Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo E com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto